Bom dia, bom dia, bom dia, amigos e amigas do canal Mike Drones, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Sabadão de 24 do 12 de 2022, pessoal. Já estamos aí na véspera do Natal, um ótimo Natal pra todos os amigos aí já desejando pra vocês, né? Um ótimo Natal, que o seu Natal seja abençoado, repleto de paz, amor e harmonia pra todos os amigos do canal, hein? Tá registrando pra vocês aí, já deixa aquele like garantido e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Mike Drones. Sabadão pela manhã aqui na cidade de Mangaguá, né? O clima tá gostoso aqui, o pessoal já tá curtindo a praia, né? Aproveitando aí que tá esse solzinho gostoso, sol entre nuvens, pessoal. Então vai dar pra curtir aí uma praia aí bem gostosa, hein? Lembrando que no período da tarde aí pode ter algumas rajadas de vento aí, né? Vai atrapalhar um pouquinho aí o pessoal no período da tarde. Tá com um solzinho do lado aqui do centro aqui, mas pro lado de Itanhaém já tá um tempinho mais fechado, né, pessoal? Mostrando pra vocês aqui um pouquinho pro lado de lá, de Itanhaém. O pessoal tá chegando na praia agora nesse momento e eu vou chegar um pouquinho pra vocês lá na água. Mostrando um pouquinho aqui o pessoal aqui, registrando aqui o pessoal chegando na praia, né? Descendo aqui ainda, né? Tem muita gente descendo aqui na cidade. E olha só como é que tá. O solzinho tá sentado na mesa, já tá pegando aquele solzinho gostoso, ó. Bem pela manhã, hein, mas vai se estender aqui, né? Então conforme vai passando o horário, hoje o pessoal vai chegando aqui na praia, né? Olha lá, a praia ainda tá um pouco vazia, mas o pessoal tá chegando. Provavelmente aí na reta aí, lá pra uma hora, meio dia, ela vai estar mais cheia. Só brincando aqui com o filhão, né? Olha lá que maravilha. Olha como ela já tá ficando. Vai chegando ao horário aí de meio dia, uma hora. Se o tempo ajudar, vai melhorar a quantidade de pessoas aqui na praia, né? Vamos dar um chego aqui na água pra registrar pra vocês um pouquinho, né? De como é que está aqui a praia de Mangaguá. Vamos chegar aqui na água. Um bom dia pra todos os amigos. Que delícia, pessoal. Hoje o patrão deu folga pra gente, né? Não pode deixar de registrar pra vocês aí, né? Período da manhã. Vamos ver o período da tarde aí pra gente registrar pra vocês um pouquinho aqui da cidade de Mangaguá. E a noite também, né? Vamos ver se dá pra ir lá no centro, lá, fazer uma filmagem pra vocês. Ao vivo, pessoal, não tá dando mais pra fazer aqui na cidade. A internet tá oscilando demais. Então fica ruim de fazer o ao vivo aqui pra vocês. Então tô editando pra vocês aí. Pra vocês curtirem, né? Aqui ficar informado aqui na cidade de Mangaguá. E a água está uma delícia, amigos. A água está uma delícia. Não tá fria e também não tá quente. Então tá morna, né? E tá uma delícia. O pessoal tá aí, ó. Já caindo na água. A água é... O marzinho tá um pouquinho agitado, né? Mas o pessoal aí tá curtindo esse marzão gostoso aqui. Olha lá que maravilha. Isso aí é o sabadão aqui na cidade de Mangaguá. Você ainda não é inscrito no canal Mike Drones? Se inscreva no canal Mike Drones. E faça esses números que tá aí no cantinho da sua tela, ó. Aumentar cada vez mais. Já estamos aí com 1.689 inscritos. E amigos do canal, né? É muito gratificante cada vez mais a rede de canal Mike Drones se expandindo, né? A rede de amigos se expandindo aqui na nossa cidade. Olha lá que manhãzinha gostosa aqui na cidade de Mangaguá. Beleza, pessoal? Um grande abraço pra todos vocês. Registrando pra vocês aqui como é que está amanhã aqui na nossa cidade, né? Olha lá que maravilha. O pessoal já tá caindo na água. Já tá se divertindo, pessoal. Logo, logo aí a gente já vai se encontrar de novo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, hein? Que manhã gostosa, né? Rapaz do céu aí. Segurou essa chuva, esse tempo ruim ainda. Pra o pessoal aproveitar esta manhã maravilhosa. Fique com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. E eu fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda Adriana Zanotto